Olá meu amiguinho, olá minha amiguinha, seja todo mais uma vez muito bem vindo ao canal moedas e curiosidades hoje eu vou trazer para você um tutorial bem simples e fácil de como você está limpando o histórico de navegação do seu google tá pessoal, mas antes eu quero pedir a você que já se inscreva aí no canal, deixa aquele like maravilhoso, compartilhe com os amigos ajude o nosso cantinho a crescer e você que já é meu amiguinho, meu muito obrigado e deixa aquele like maravilhoso e compartilhe também o nosso vídeo, vamos começar pessoal, hoje nós vamos limpar o histórico do google chrome aqui tem o aplicativo, você vai clicar para abrir, quando abrir o seu aplicativo você vai vir aqui em cima, chegou aqui em cima, tem três pontinhos, você vai clicar nos três pontinhos, vai abrir aqui, você procura por histórico, chegou aqui no histórico, você clicou em cima, vai abrir essa página aqui vai abrir essa parte aqui, se você quiser simplesmente apagar um por um, você só é vir aqui ó, apagou, tá certo? de novo ó, se você quiser apagar só uma pesquisa, viu aqui, já apagou, é simples mas caso você queira apagar das últimas 24 horas, ou dos últimos sete dias, ou das últimas semanas você vem aqui em limpar dados de navegação, clicou, vai aparecer aqui os dados de navegação, tá vendo? histórico de navegação, dois itens e mais dispositivos sincronizados aqui tá marcado, você vai, marcou de azulzinho, né? veio aqui, tem o básico, o básico você pode limpar todo o histórico sem definir por hora ou qualquer outra coisa você vai limpar o histórico de todo o dispositivo, tá? aqui tem todo o histórico que você quiser limpar, você vai clicar aqui em cima mas caso você queira limpar por hora, por semana ou por dia, você vem aqui no avançado clicou no avançado, aqui vai aparecer ó, dois itens, né? vai aparecer os itens, aqui já tá marcado, mas você vai marcar, tá? quando você marcar, você vai, clicou em cima, aqui vai ficar limpar dados só quiser limpar na última hora, ou as últimas 24 horas, últimos 7 dias o que você quiser excluir da sua dados de navegação, por hora, por minuto, tá? se você fez uma pesquisa agora e não gostou, e vai ficar lá e você tá querendo apagar você vem aqui, na última hora, e clica, tá? aí você vem aqui ó, clicou aqui em cima, deixou azulzinho, vem aqui embaixo não tem, limpar dados de navegação, clicou, tá? já limpou dados de navegação, tá certo? já voltou pro normal então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje espero que você tenha gostado, deixa aquele joinha maravilhoso pra gente poder estar crescendo um forte abraço a todos vocês, fui! um forte abraço a todos vocês 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 um forte abraço a todos vocês